Porque é inaceitável que um chefe de Estado faça um ataque, uma ameaça contra um senador da República. Nós, como parlamentares, temos a obrigação de protocolar esse pedido de impeachment contra o criminoso chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, ontem nós falávamos aqui a respeito de uma fala totalmente irresponsável do ex-condenado, hoje, infelizmente, sentado na cadeira de Presidente da República, dando uma entrevista para o blog 247, em que foi uma fala, na verdade, criminosa, em que ele falava a respeito do ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador, e referindo-se de uma forma muito vingativa contra esse senador. Só vai estar tudo bem quando eu fu esse Moro. Eu estou aqui para me vingar. E isso só demonstra o revanchismo desse desgoverno, a sede de vingança desse desgoverno, que não apresenta projetos, mas a todo momento persegue seus adversários e seus opositores políticos. E hoje nós fomos surpreendidos por uma operação da Polícia Federal, que prendeu membros do PCC, uma das maiores facções criminosas do Brasil, que estavam articulando o assassinato, o sequestro e o assassinato de Sérgio Moro e de sua família. E eles foram presos, esses membros do PCC, e tem muita coisa para nos dizer, para nos relatar. Afinal de contas, quem é? Quem está mandando matar Sérgio Moro? Quem mandou matar Sérgio Moro? E aqui, eu gostaria de relembrar a delação do Marcos Valério. Porque a relação que o PT tem com o PCC não é de agora. A delação de Marcos Valério, ele fala com uma riqueza de detalhes sobre como o PCC financiava os políticos do PT, as campanhas do PT. Ele dizia que as empresas de transporte pirata e os bingos lavavam dinheiro no PCC, com o PCC, e aí financiavam os membros do PT, deputados, vereadores, e por isso Celso Daniel, que tinha um dossiê e iria entregar isso à justiça, foi assassinado. Essa declaração dele é gravíssima e mostra essa relação que o PT tem, de fato, com o PCC. E por isso que nós, da oposição, vamos apresentar um pedido de impeachment de Lula por essa fala criminosa dele, porque é inaceitável que um chefe de Estado faça um ataque, uma ameaça contra um senador da República. Até porque essa fala dele soou com uma instigação, um incentivo à violência contra o ministro Sérgio Moro. Então, aliás, além das apurações que a Polícia Federal deve fazer com as suas investigações, nós, como parlamentares, como um poder constituído, temos a obrigação de protocolar esse pedido de impeachment contra o criminoso chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado. 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 Obrigado.